Hoje eu vou falar sobre o aplicativo TikTok Pay. Será que dá pra ganhar dinheiro mesmo? Salve, salve, rapaziada! E aí? Tudo beleza com vocês? Tudo na paz? Já se inscreveu aqui no canal? Já deixou o seu like? Cara, pelo amor de Deus, presta muito atenção nesse vídeo. Fique até o último minuto, não perca nada, porque eu garanto que você vai sair daqui muito bem esclarecido e muito bem esclarecida. Beleza? Rapaziada, comprei o aplicativo TikTok Pay. Os caras estão prometendo você ganhar cerca de R$100, R$150 até R$400 por dia só assistindo vídeo. Você acredita? Você acredita numa coisa dessa, gente? Será que é verdade? E eu comprei o aplicativo. Não, você é burro, cara. Que loucura. Como você é burro. E vou dizer logo uma coisa pra vocês. Já no começo do vídeo. Cheira a golpe. Tem jeito de golpe. Anda que nem golpe. E se comporta que nem golpe. Tá? E eu vou te falar no final se é golpe ou não. Pois bem. Vou contar a minha experiência. Comprei o aplicativo. Imediatamente você percebe que não é um aplicativo. Não é um aplicativo. É um site. É uma página. Sei lá que diabos é isso aqui. Mas não é um aplicativo que você baixa na Play Store, por exemplo. Então quando os caras falam que isso aqui é autorizado, não sei o que, pelo TikTok. Mentira. Coloca uma. Mentira. Tá bom? É um aplicativo licenciado. Mentira. Primeira mentira. Outra coisa. Quando você compra o aplicativo, os caras têm uma tática aí. Que é o seguinte. Você pode desistir da compra nos 7 dias. Você tem até 7 dias pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é isso? Pois bem. Só que nesses primeiros 7 dias, no meu caso, não sei qual foi o teu caso. Se quiser contar aqui o que aconteceu, pode contar. O que acontece? Nos primeiros 7 dias, aquela barrinha fica carregando. Você abre o site. Aí do site você pega, vai lá pro TikTok. E aí você assiste 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, 10 minutos. Você volta lá pro site e não tem nada. Só a barrinha carregando. Aí você fala, puxa, assisti, sei lá, 30 minutos de vídeo, volto no outro dia. Já passou um dia. Aí você volta no outro dia mais 10 minutos. A barrinha carrega só mais um pouquinho. E aí você vai, vai, vai. Chega nos 7 dias e a barrinha não carregou completamente. Você pensando, bobinho, bobinha, que vai ganhar dinheiro, que vai estourar, que você fala, caramba, 400 reais por dia. Meu Deus, cara, isso muda a vida de qualquer pessoa. A gente vai parar de trabalhar. Você faz o que? Chega no sétimo dia, você faz o que? Você não reclama, tá? Você fala assim, não, eu vou continuar. Aí eles já ganharam o seu 147 reais. Ou então o seu 97 reais. Depende da época que você comprou o aplicativo. Tá? E de aí por diante, meu parceiro? Você não ganha absolutamente nada. Isso é golpe. Mas golpe grande. Golpe feio, tá? Se você comprou este aplicativo através de um influencer, vai lá na DM e reclama com ele. De verdade. Reclama, encha a paciência dele. Se você comprou através de um influencer aqui no YouTube também, vai lá na página dele e exponha. Tá? Porque isso é errado. O cara tá vendendo mentira. Aqui a internet tá cheia. Esse canal, de verdade, é um canal de investimento. Mas eu não consigo, eu não consigo fazer um vídeo de investimento. Porque, pô, abre o Facebook é golpe. Você abre o Instagram é golpe. Você vai no Kawai é golpe. Vai no TikTok é golpe. O tempo inteiro, cara. E o interessante é que é o seguinte. O Facebook não derruba essas páginas. Não derruba essas páginas. Tá entendendo? Agora, se você é um cara que mexe com o marketing digital, sério, tá vendendo um produto, você cria. Nossa, você tem que ter não sei quantas contas. Porque os caras derrubam. Os caras que fazem tráfico pago sabem muito bem do que eu tô falando. Os caras derrubam a conta. Agora, desses caras pilantras que estão aplicando golpe, os caras não derrubam de jeito nenhum. Eu queria entender. Eu queria entender. Facebook, Google, Instagram. Eu queria entender porque vocês não derrubam essas contas. Agora, o coitado do cara que tá começando a empreender. Tem um produto, um produto real, um produto verdadeiro. Tá lá, lançando a bagagem, vocês vão lá e derrubam a página do cara, pô. Tá de sacanagem? Vocês estão de sacanagem! Se você estiver mentindo, aplicando golpe, beleza, tudo tranquilão, na paz. Agora, se você tá fazendo um serviço bacana, aí não. Aí não. Vamos derrubar a conta do coitado do cara. Porque o TikTok, Pay, TikTok, não sei o quê, não é verdade. Isso é golpe. Não existe coisa nenhuma. Você só ganhou dinheiro, eu só ganhei dinheiro com o TikTok. Logo no começo, quando você indicava pro amigo, opa, um amigo é tua que não tinha conta ainda. Ele baixava o TikTok, ele dava uma ganinha. Eu cheguei a ganhar cerca de 600 reais há um tempo atrás. Tem tempo, ó. Isso tem tempo. Mas agora, meu amigo, não caia nessa. Não caia nessa. Isso é golpe. É falcatrua. Rapaziada, tô dentro do site dos caras. Vamos dar uma olhada como que é a propaganda, como que é as coisas, como que eles explicam o TikTok Pay, como funciona isso, como a gente vai ganhar esse dinheiro todo. Bora lá? Play no vídeo. Vamos dar isso aqui junto. Começou. Eu sei que você, assim como eu, você fica um bom tempo vendo vídeos no TikTok, não é mesmo? Fico não. O que eu tô ganhando é que eu tô ganhando uma boa grana com isso. O que eu tô ganhando tudo é que nesse pequeno vídeo eu vou te mostrar como eu uso o único aplicativo licenciado do TikTok pra encher o meu bolso de dinheiro. Mas não, eu tô aqui pra ficar falando de mim. Você vai te mostrar como é possível você ter condições de tirar aquele carro zerado na concessionária pra estacionar na garagem da sua nova casa e poder ir fazer as compras sem precisar olhar o preço de nada. Carro zerado na concessionária pro TikTok. Caraca, meu amigo, cê é bom, hein? Não tive nem nada dessas palhaçadas que falam por aí. Na verdade, eu vim de uma família tradicional brasileira, onde não haviam luxos, mas nunca me faltou arroz com feijão. Meus pais sempre fizeram pra me dar o que precisava pra viver. Mas eu nunca me contentei com um pouco, né? E essa vontade de ter uma condição de vida foda me fez sair de uma situação que talvez você se identifique. Cheio de quanto pra pagar. Sem aquele trocado pra poder fazer um churrasquinho no fim de semana, com medo de tirar férias do trabalho, porque sabe que no próximo mês não vai ter salário. Sim, eu sei. Essa situação é muito tensa. Mas hoje você vai ter a oportunidade de conhecer algo que realmente é que a realidade também pode mudar a sua. E o mais engraçado é que tudo isso que conquistei foi graças a esse aplicativo secreto, licenciado pelo TikTok. E é coisa fácil. Eu pego meu celular, ativo o aplicativo, entro no TikTok e fico tranquilão o dia todo. Recebendo R$50, R$150 e até mesmo R$400 em apenas... Até... parou, parou. Até mesmo R$400 por dia. De verdade, agora ninguém vai trabalhar mais, gente. Ninguém vai trabalhar mais. R$400 por dia com o TikTok assistindo um vídeo? Um aplicativo licenciado, você compra casa, carro... Nossa, mano, esquece, 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 a gente vai estourar. A gente vai ganhar muito dinheiro. Bora pro vídeo, continua. Um dia direto na minha conta bancária. Relaxa que o que eu vou te mostrar nos próximos dois minutos não tem absolutamente nada a ver com aquele... Oh, vai precisar gravar vídeos? Não sei o que você goste ou queira. E óbvio que eu não tô aqui pra te enganar ou mesmo tirar dinheiro do seu bolso. Não, não. Bom, eu queria que você tá morrendo de curiosidade pra saber se realmente o aplicativo é verdadeiro. E olha só como é fácil. Bom, eu tô aqui no dashboard do aplicativo, tá? Como você pode ver, eu tô aqui com aproximadamente R$2.381,44. E o aplicativo funciona de forma muito simples, tá? Basta eu clicar aqui nesse botão aqui. Ele vai pedir pra você abrir o seu TikTok. Clicou no botão azul, vai abrir o seu TikTok. E pronto. Fácil. Já começa a ganhar dinheiro. Basta ir assistindo os vídeos aqui. Eu mesmo passo o dia inteiro agora vendo o TikTok e tô ganhando uma boa... Eu vou dormir mais não, vou dormir mais não. E vamos ver o quanto que eu vou ganhar assistindo apenas um minuto de TikTok com esse aplicativo. Um minutinho assistindo, vê quanto que ele vai ganhar, tá? Bom, passou aproximadamente um minuto aí que eu tô assistindo vídeos. Vamos ver quanto que eu ganhei lá no aplicativo. Quanto? Como vocês podem ver, eu tava com R$2.381, se eu não me engano, né? Tô com R$2.432, ou seja, aproximadamente R$50,00 aí em um minuto. Esse aplicativo é foda. Viu como esse aplicativo é simples? Diferente de todos aqueles outros métodos. Sim, muito simples, cara. Muito simples. Pô, olha aí. Ganhar dinheiro com indicações. Ah, fala sério, meu. Onde que isso é ganhar dinheiro assistindo vídeos no TikTok? Onde? Você chama 50 pessoas todo dia pra se inscreverem com seu link pra ganhar 70 centavos? 70 centavos. É a melhor que a taladinha na rua que te dá mais dinheiro. E como eu já tô cansado de ver pessoas iguais a você caindo esses truques todos os dias. Eu vou te mostrar como esse aplicativo te paga pra assistir vídeos do TikTok e o melhor, você não precisa depositar dinheiro nenhum. Não precisa ficar chamando ninguém ou mandando link do TikTok igual um maluco. Também não precisa usar Kawai ou outras besteiras que ficam falando pela internet. Tudo que você só precisa fazer é apenas assistir aos vídeos do TikTok usando esse aplicativo. E depois de eu te falar de tantos benefícios e tantas facilidades, eu tenho certeza que agora você deve estar se perguntando. Ah, porque alguém me pagaria pra assistir vídeos do TikTok. Né? Não tem paz que eu vou te explicar de forma resumida como funciona. Eu não sei se você sabe, mas as maiores empresas de tecnologia do mundo, como Google, YouTube, Instagram, Facebook e TikTok, não recebem por usuários na plataforma, e sim por pessoas que anunciam lá dentro. E só pra você ter noção dessas empresas que mencionei, o TikTok foi a rede social que teve o maior crescimento no faturamento através dos anunciantes, saindo de 18,7 bilhões para 59 bilhões de dólares por ano. Essas notícias são verdadeiras, tá? E quando o TikTok ganhou... Tá? Hum... 400 reais, tá amigo? As pessoas já tiveram acesso ao aplicativo e estão ganhando muito dinheiro. Afinal, ele funciona em qualquer lugar, só precisa ter um celular com acesso à internet e pronto. Dá só uma olhada no que esses usuários têm me mandado todo santo dia. Todo santo dia. Fala, galera. Meu nome é Matheus. Tive a oportunidade de... Fala, Matheus! Boa! Boa! Eu tô muito satisfeito e indico pra todos vocês. Oi, gente. Graças a esse aplicativo, eu consegui mudar a minha vida. Eu comprei minha casa própria, tô livre do aluguel, eu tô ganhando praticamente 500 reais por dia. Sabe, pelo menos... Opa! Era 400, agora é 500. Como você acabou de ver, eu recebo vários vídeos de feedback no meu WhatsApp. Pessoas comuns, assim como eu e você, que tiveram as vidas transformadas por esse app. E sabe por que eles me mandam? Simplesmente pra expressar sua imensa gratidão por ter tido a oportunidade de conhecer esse aplicativo. E também porque, diferente de todos os outros, esse é o único licenciado pelo TikTok que realmente funciona. O único, tá? E todos os dias você vai ver resultados como esses que eu te mostrei. O resto não funciona, tá? O resto não funciona. Meu nome é Felipe da Silva Cunha. Atualmente eu tô aqui pelo Brasil, porém... Felipe da Silva Cunha! Consegui uma vaga em um programa de estudos na China e acabei ficando um bom tempo por lá. E, cara, lá é surreal. A visão de muitos deles é muito diferente da nossa. Lá, eles recebem por tudo. Exatamente tudo. Se você responder ao formulário, você ganha dinheiro. Se você usa muito as redes sociais, eles te dão recompensas. Quanto mais você usa a internet, mais isso quanto eles te dão. Inclusive, se você assiste vídeos nas redes sociais, as empresas te pagam por isso. Afinal, elas estão lucrando muito mais do que você imagina. E o que te pagam é apenas uma pequena parte do que eles ganham. Danadinho. As empresas desenvolvem os seus próprios aplicativos licenciados. Precisam selecionar cada vez mais pessoas pra utilizar essa ferramenta e assistir aos vídeos. E como muitas pessoas anunciam de forma proibida dentro dessas redes sociais, você é pago pra ficar assistindo os vídeos. Se você ver algo estranho, como eu já disse antes, você aciona a plataforma e eles resolvem o problema internamente. E pronto. É basicamente assim que funciona. Entendeu? 3 mil reais, 5 mil reais e até mesmo 10 mil reais pra nós é muito dinheiro. Pra eles... Essas empresas gigantes é um valor praticamente insignificante. Então, em troca de ter uma plataforma segura e sem anúncios maliciosos, eles te pagam com o maior prazer. E como o TikTok foi desenvolvido lá na China, essa nova versão secreta dele acabou virando uma febre. Todo mundo tava usando e ganhando uma boa grana. Claro! Todo mundo usando e ganhando dinheiro, ficando rico e agora, meu amigo, trabalhar pra aqui, né? Não foi fácil nem um pouco. Foram diversas reuniões pra fazer parcerias com grandes empresas e até mesmo pra conseguir a autorização do próprio TikTok pra trazer esse novo aplicativo para o Brasil. Depois de 7 meses de trabalho duro e muitos testes, conseguimos liberar o acesso pra 150 pessoas entrarem. E o resultado delas com o app foi surreal. Só 150, tá? Algumas pessoas conseguiram mais de 5 mil reais em um único mês tranquilamente, apenas assistindo vídeos no TikTok através desse aplicativo. Já disse, não fui eu que falei. Foram as próprias pessoas. Dá só uma olhada. Olá, muito prazer. Meu nome é Janine. Vim aqui agradecer... Oi, Janine! ... 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 Já indiquei pra muitas pessoas e elas estão mostrando bastante. Ah, entendi. ... ... ... ... ... ... Fala alto, filho. Tô ouvindo não, irmão. ... 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 Que então, pai, na conta. Você vai ficar milionário com isso? Óbvio que não. Não. Não existe fórmula mágica pra ficar rir da noite pro dia. Não vai, não vai. Se alguém tem te prometido isso, fuja. Pois não passa de mais uma mentira. Agora, a fórmula pra dinheiro fácil, bom. Isso eu descobri. Eu posso te garantir que a sua vida vai mudar drasticamente após ter acesso ao app. Quando eu digo mudar, eu quero dizer sem boletos atrasados, sem cartão estourado. E agora ter aquele dinheiro no bolso pra fazer aquela churrascar à vontade. Nunca mais vai ligar pro preço de algo que você... Churrasquinho todo dia, pai. Você não vai sofrer com mais... Só que não, tá? ... ... ... ... ... ... ... Aê, mãe, vamos comprar um carrão, hein? Ó, comestível. Bora. Uma Brasília. Nem a Brasília você vai conseguir comprar com isso aqui. Nem o Fusca, tá? Nem o Fusca. Réio, despedaçado. Nem o Fusca, eu tô batendo completamente. Porque é difícil viver em um país onde o gás custa mais de 100 reais. E o quilo do frango tá a 22 reais. Uma peça de carne de qualidade, então? Vixe! Me diz como vive dessa forma. Não vive. Apenas vamos empurrando o cabarelo. Aplicando um golpe, talvez, né? Pode ser. É uma possibilidade, eu acho. Eu não me di esforços pra trazer aqui pro Brasil. Porque eu sabia que isso ajudaria muitas pessoas. Porque é mais impressionante... Que bonzinho! Ai, que anjinho ele, gente! É mais fácil que usar o WhatsApp. Ai, que coisa boa! Mas também ele funciona. Ó, se liga só. Estamos dentro do carro aqui esperando a minha mulher se arrumar. Que a gente vai sair. Enquanto ela tá lá se arrumando, eu vou fazendo grana aqui. 2.671,80. Vamos assistir aqui. Vamos abrir aqui o TikTok. E vamos ver quanto que a gente faz aí de grana. Enquanto a mulher tá em casa se arrumando. A mulher se arrumando e ganhando dinheiro no TikTok. Sinceramente, irmãozinho. Vamos ver quanto que a gente ganhou lá no aplicativo. Eu vou confiar nisso, gente. Quanto eu ganhei? A mão, né? R$70,00, né? R$70,00, né? R$70,00, só assistindo o vídeo. R$70,00, que era apenas uma perca de tempo, se transformou em uma ótima fonte de renda. E é claro que você pode ter acesso. Após mais seis meses com o aplicativo sendo testado, todos os dias, o TikTok resolveu liberar a licença para mais 250... Parou, gente. Parou, parou, parou. Não vou nem continuar mais esse vídeo pra ele não ficar longo e não ficar desgastante. Vou contar uma coisa pra vocês. Eu comprei esta parada. Comprei. Tá? E vou logo avisando pra vocês. Essa porcaria não funciona. Essa porcaria... Cala a boca, Gugu, pelo amor de Deus. Essa porcaria não funciona. Isso é golpe, meu irmão. É mais um golpe na praça que os caras estão dando, velho. Vocês estão de brincadeira? Sabe como eles ganham dinheiro? Eu vou explicar pra vocês. O titio vai explicar pra vocês. Tá? Eles ganham dinheiro, essas pessoas que ficam postando lá no mercado. As meninas com pouca roupa, com carrão. Ou o menino lá no mercado, né? Com fardo de cerveja, comprando. Ô, o senhor quebrou. Sabe como eles ganham dinheiro? Quando você ou eu clica ali embaixo e compra através do link dele ou dela. Ele ganha comissão. Aquilo que ele tá te mostrando, que ela tá te mostrando, é a comissão que ela ganhou com a compra do aplicativo. Não, desculpa, não é aplicativo. É um site. Porque se você jogar no Google, não existe Tik Tok Pay. Não existe isso. Você tá entendendo? E ele fica falando pra ti ou ela. Olha aqui. Olha como eu tô. Olha o meu saldo. Porque agora é uma galera mostrar extrato aqui. Quem me garante que esse extrato aí não é um print? Quem me garante? Hã? Mostrar o extrato significa alguma coisa? Porque eu posso pegar um extrato do dinheiro que eu recebi, fazer aqui um print e ficar mostrando. Olha quanto eu tenho na conta. E tá zerado. Ou pode ser a conta de outra pessoa. Agora mostrar extrato significa que, ó, é tudo legal, bacana. Então, não compre. Não perca o teu suado dinheiro com isso. Esta parada é golpe. Espero que você tenha entendido. Passe esse vídeo adiante, por favor. Nos ajude a atingir cada vez mais pessoas. Pra que essas pessoas não caiam nem golpe. Por favor, se inscreve no canal. Se você caiu no golpe aqui, ou tá pensando em comprar, deixa um recadinho aqui. E eu te agradeço de coração. E vamos ajudar o próximo. Beleza? Valeu. Fique com Deus. E até mais. Cuidado. Olha o golpe.